Grêmio e Osasco e Independente se enfrentaram pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A3 neste sábado em Osasco. Em situações opostas na tabela de classificação, o time do técnico Toninho Moura buscava a vitória para se manter no topo da tabela, enquanto os comandados do técnico Sandro Gomes buscavam os três pontos para se aproximar do grupo dos oito mais bem classificados. A primeira boa jogada de ataque foi do time da casa. O atacante Luciano recebeu pela direita e bateu forte na rede pelo lado de fora. Para quem acompanhou a partida do lado oposto, ficou a impressão de que a bola tinha entrado. Tavares recebeu pela direita em profundidade, mas o chute não saiu forte. Em falta cometida pelo capitão Goiano, Allan bateu pela esquerda e a zaga afastou com o zagueiro Fernando, que retornava de suspensão. Em cobrança de escanteio pela esquerda, de Morales, Tavares quase alcançou para abrir o placar. Em mais uma cobrança de falta, o Independente teve a oportunidade. Generoso sofreu falta próximo à área, pela direita. Na cobrança de terrão, Yamada praticou mais uma defesa. Aos 39 minutos, o primeiro lance polêmico da partida. O lateral David do Grêmio Osasco recebeu carga do lateral David do Independente, dentro da área. O árbitro mandou o jogo seguir. No lance seguinte, mais uma boa descida do Grêmio Osasco. João Paulo, camisa número 10, limpou a marcação e bateu para a ótima defesa do goleiro Fabiano Eves. No último lance da primeira etapa, o rápido atacante Dedé fez o cruzamento e o zagueiro Bruno Leandro quase marcou. Final do primeiro tempo no estádio Prefeito José Liberati. Grêmio Osasco 0, Independente também 0. Na volta do intervalo, as duas equipes não fizeram substituições. E logo aos dois minutos, Xalita apareceu pela direita, entrou na área e bateu de perna esquerda, por cima da meta do goleiro Yamada. No lance seguinte, ótima oportunidade para o Independente. Terrão recebeu pelo meio de campo e acionou Xalita no ataque. Em tabela rápida com Tavares, o atacante recebeu na entrada da área, cortou o zagueiro e a bola tirou tinta da trava esquerda na meta osasquense. Confira no replay a ótima oportunidade desperdiçada pelo ataque do galo. Em ótima jogada pela direita, Dedé passou pelo marcador e cruzou para trás. David recebeu na entrada da área e tocou para o volante Kayan, que de primeira marcou o primeiro. Grêmio Osasco 1, Independente 0. Generoso começou a jogada pela esquerda. Pabelou com Xalita e saiu para receber na linha de fundo. No passo para trás, o meia encontrou o atacante Mateus, que teve tranquilidade para dominar e bater com categoria no canto direito de Yamada. Grêmio Osasco 1, Independente também 1. As jogadas mais importantes do Independente eram construídas pela direita. Morales fez ótimo lançamento e acabou encontrando o generoso. O meia bateu forte e a bola saiu pela linha de fundo. Na resposta do Grêmio Osasco, Dedé fez o cruzamento pela esquerda. Caju pegou estranho na bola, mas levou perigo para o goleiro Fabiano Eves. Em cruzamento de Mateus, Xalita fez boa finalização para a ótima defesa de Yamada. Por pouco, o galo não virou o jogo. Aos 43 minutos, o lance mais polêmico da partida. Kayan recebeu na entrada da área e bateu forte contra a meta do goleiro Fabiano Eves. A bola explodiu no travessão e voltou para a pequena área. O árbitro esperou o posicionamento do auxiliar, que acabou validando o gol. Final de jogo no estádio Prefeito José Liberati. Grêmio Osasco 2, Independente 1. Sandro, dá para fazer uma avaliação do que aconteceu em Osasco? João, foi uma partida equilibrada. É claro que jogar aqui o time deles está um pouco, já há mais tempo trabalhando. Está bem equilibrado o time deles. Estão ganhando os pontos aqui dentro. Isso facilita um pouco, não tem pressão de resultado. Porém, a partida foi equilibrada. Nós também tivemos chance no primeiro tempo, com o Tavares, com o Xalita. O Xalita chutou uma bola na trave. Enfim, o jogo estava equilibrado. A partir desse gol aí, duvidoso, o resultado saiu negativo. E a gente não adianta ficar reclamando. É só vocês mesmos ver a imagem. O próprio goleiro, o próprio atacante deles aqui. O goleiro deles não. O meio à direita e o meio à esquerda deles confirmaram que a bola não entrou. Mas, infelizmente, o juiz deu. Agora, nas alterações que você fez, você pretendia o quê? Dois jogadores saíram contundidos. O Goiano e o Tavares. E na alteração do Xalita, o Xalita ainda não está 100% fisicamente. Vê que ele está sentindo. Esperávamos avançar um pouco o Terrão, que tem mais criatividade que o Xalita. E melhorar a marcação no meio de campo. Fabiano, mais um tropeço de Independiente. Desta feita jogando os dois compromissos fora de casa. jogou em Americana, fez um bom papel. Diga-se de passagem, parabéns a você pela atuação lá em Americana. E também aqui. Mas, coisa do futebol, né? Nem sempre aquele que joga melhor é que vence. Sem dúvida, né? É complicado falar nesse momento, porque a derrota não era esperada. A gente esperava sair com uma vitória daqui, mesmo sendo fora de casa. Por saber o potencial da equipe, por saber o que a gente está planejando pelo campeonato. Mas a gente sabe que tem que levantar a cabeça, não esmorecer, não pensar negativo. Falta nove jogos aí. Esses nove jogos são nove decisões para a gente conseguir alcançar no subjetivo, que é passar entre os oito e depois subir. Você esperava tomar um gol ou a bandeira que deu o gol? Na verdade, quando o cara chutou, foi uma bola forte, né? Eu vi ela esbarrando na trave, só que da forma que ela foi para frente, eu não esperava que ela tivesse entrado. Então, me surpreendeu a decisão do árbitro. Agora tem que ter paciência aí, tem que saber que... digerir essa derrota, mas não aceitar ela, né? Trabalhar no dia a dia para saber que o próximo jogo agora vai ser muito importante, é dentro de casa, e nós temos a obrigação de vencer.